Fala galera, tudo certo? Você já ouviu falar que o universo pode conspirar a nosso favor, não é? Então eu te pergunto, como que você tem feito para fazer com que o universo conspire para a sua prosperidade? Quero dar dicas metafísicas preciosas a esse respeito, ok? Daqui a pouquinho. Bom, você deve estar pensando assim, não é? Sim, eu estou aguardando o universo conspirar, não estou vendo nenhum resultado dessa conspiração. Porque você está passivo, porque você está na espera e a espera não é uma boa postura. Eu vou explicar para você o significado da palavra conspiração, você vai ver que bonito isso, que bacana, que interessante. A palavra conspiração significa respirar junto. Sabe o que é respirar junto? É você criar uma sintonia tal, uma sincronicidade, uma sintonia tal que as pessoas consigam te sentir e você sente as pessoas. Esse respirar junto significa estarmos na mesma energia, na mesma vibe. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito para que as pessoas ao seu redor, E aí eu não digo aquelas mesmas pessoas, cabeça dura, que são contra o seu sucesso, contra você às vezes, quando você quer mudar de vida. Para de ser teimoso, para de ser exigente. Eu estou falando das pessoas que você ainda pode conquistar. Gente que aparece na tua vida todo dia e você não dá a devida importância. Por que você não começa? Quem sabe, e eu tenho certeza disso, você não possa criar uma nova egrégora com gente muito a seu favor. Crie egrégoras prósperas de pessoas que conspirem para o teu sucesso. Você deve estar se perguntando, mas aí Marcelo, como que eu faço isso? Olha, primeira coisa, até mentalmente e emocionalmente, para de pensar em si mesmo como um fracassado, como alguém que não tem talento, que não tem capacidade, que não tem chance, que não tem oportunidade. Para de ficar reafirmando para o universo, em visualizações criativas, autodestrutivas, coisas que vão só te prejudicar. Por que? Infelizmente, quanto mais você produz esses padrões mentais e emocionais, mais você tende a cristalizar esse tipo de situação ao teu redor. É materialização dos sonhos, só que ao invés de sonho bom, você só quer produzir pesadelo, está compreendendo? Agora, como é que você faz então? Comece a contagiar as pessoas com os seus talentos. Pensa em si mesmo com alegria, pensa nos teus talentos, o que você gostaria. Se você está pensando agora, mas eu não sei o que eu gosto. Ou o que eu tenho como talento, comece a imaginar você realizando coisas novas, coisas diferentes. E pense em caminhos, meios de tentar, peça ajuda, peça informação, envolva as pessoas. Quando você, não no sentido manipulador, mas no sentido de contato, de contagiar com a sua esperança nas coisas boas. Mas uma esperança dinâmica, não aquela esperança que eu falei, que eu estou esperando aqui, de braço cruzado ou sentado, deitado, vendo-se o universo vai conspirar a meu favor ou contra mim. A partir do momento que eu começo a realmente conversar com as pessoas, repito, pessoas que não necessariamente estejam contrárias. Aquelas que estão contrárias, gente, deixa de molho. Não pensa, não fica pondo energia nelas não. Não vale a pena. É dar morro em ponta de faca. Mas se você começa a envolver conversas, ideias, diálogo com pessoas de, sei lá, um meio profissional que você tem ideia, tem vontade de experimentar. Às vezes até um hobby seu que pode se transformar em uma nova profissão. Eu vou criando, multiplicando a fé. Olha que interessante isso que eu vou falar pra você agora. Você vai multiplicar a fé das pessoas em você. Olha que interessante. Porque cada momento que eu penso, sinto e falo, verbalizo pra alguém a fé que eu tenho em mim, mostrando os meus dons, o quanto eu confio em mim mesmo, mesmo que eu não tenha certeza absoluta de que maneira que eu vou realizar as coisas, mas o quanto eu confio em mim, as pessoas começam a confiar em mim também. E aí eu começo a ter pessoas que respiram junto comigo, respiram profundamente, um ar bom, um ar puro, uma brisa leve. É isso que eu quero dizer pra você. Multiplique seus talentos. Você é capaz. Todo ser humano é capaz. Mas a maioria não entende o potencial metafísico dessas chaves que eu estou passando nesse vídeo pra você agora. Então, não tenha medo de tentar. Não tenha medo e não ache que seja inútil falar, verbalizar os seus objetivos pra pessoas que possam lhe dar novas informações. Gente nova na tua vida. Conquiste uma nova egrégora. Repito, aquelas mesmas pessoas que estão desconfiadas, destas você preserva teus sonhos. Porque não adianta logo de cara ficar expondo e aí vem o efeito da inveja e aí vem a carga negativa. Mas não é pra você se isolar de forma nenhuma. Se você envolver pessoas novas, você vai ganhar provavelmente grandes novos amigos que farão parte da sua nova egrégora, te ajudarão a crescer, a prosperar, ganhar dinheiro, ter sucesso em todos os campos da vida e você vai ver que o universo começa a conspirar sim a seu favor. Porque você aprendeu a conspirar a seu favor também, ok? Conspiração é conexão. Conspiração é união. Não dá pra ficar isolado, muito menos na negatividade. Beleza? Acho que curtiu o vídeo, né? Olha, se você curtiu, dá seu like aqui, é super importante pra mim, né? Deixe seus comentários aqui e perguntas. Eu vou transformando em novos vídeos pro futuro. Peço pra você também que compartilhe com seus amigos, as suas redes sociais, esse vídeo, se ele tá te ajudando. Acho que ele tá bem interessante, né? Ele traz uma ideia filosófica, metafísica muito preciosa pra prosperidade de qualquer pessoa, tá bem? E olha só, turma, vou deixar aqui também outro vídeo pra você poder conhecer um pouco mais do meu canal Marcelo Coutrinha aqui no YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Sempre, se você já é inscrito, clica no sininho. É o símbolo do sino que ajuda você porque ele notifica você de cada vídeo novo que é publicado aqui, seja ao vivo, seja vídeo inédito gravado, tá bom? Grande abraço, até a próxima!